Como é que pode acreditar em coisas que a própria Igreja, durante certa altura, não acreditou? A Imaculada Conceição. O sábado trouxe uma história sobre o processo da criação da Imaculada Conceição. Imaginem, a Assunção de Maria foi transportada ao Céu viva, fisicamente. Quer dizer que o Céu é um lugar onde está, pelo menos, numa pessoa como nós, a habitar. E, portanto, quando isso chega a esse ponto, e se tem a adesão de alguém, a pessoa não aceita comendo. Há uma coisa que eu tenho que... 70 vírus, já é relativo. Eu já não sou 70, eu, de verdade, acho que era só 25. Portanto, este tipo de adesão a uma apreendidação, não tem... Cara, uma coisa que eu me lembro sempre, que é a coisa com mais piada que eu acho, é que, entre o Criacionismo e o Intelligent Design, nós temos o Fóssil de Transição. Que foi quando eles... Houve aquele segundo julgamento de Dover, agora em 2000 e... E, em 2002, sei lá? Em 2003, provavelmente. O segundo julgamento de Dover, em que houve essa bronca de querer ensinar o Intelligent Design, e eles foram mascarar aquilo e levaram ao juízo o fundamento científico daquela coisa, foi visto que aquilo era exatamente o manual que vinha com o Criacionismo, só que eles, no computador, disseram ao computador, substituir a palavra Criacionismo por Intelligent Design. Mas quem fez aquilo era um nabo, que fez aquilo mal. E, então, temos o Fóssil de Transição, em que fica uma frase que é um híbrido entre o Criacionismo e o Intelligent Design e por ali em baixo. Isso é típico de irem. E é irem recuando para chegarem ao reduto final, difícil de explicar, e depois fazem o apelo à fé. A maior parte das vezes chegou até ao Big Bang. Até sei que o Luís Tiago Chardin aceitou... Tiago Chardin, teólogo muito importante no início do século passado, teorizava o Big Bang, sendo um teólogo e sendo um crente, obviamente começou a ter de tirar algumas pequenas conclusões. Foi mandado calar para a hierarquia da Igreja. Quer dizer... Aliás, ele também falou sobre esnética sobre... Muito sobre esnética sobre... Há um livro aí que é bem romanceado, que se lê bem, que se chama A Conspiração Franciscana, que eu aconselho. A teoria é esta. São Francisco de Assis, que criou a Ordem dos Franciscanos, dizia-se que era estigmatizado. Isto é, tinha os sinais de Cristo. E escondeu-se, é histórico, escondeu-se o cadáver dele. Quem o escondeu foi exatamente a Igreja. E escondeu-se na construção de uma igreja em Roma. Seiscentos anos depois foi descoberto. E previram, terminantemente, de lhe fazer o exame de DNA. Porque havia um escrito, tinha sido recuperado, contemporâneo, cinquenta anos depois da morte dele, e que dizia que o estigma não era mais do que afloramentos de lepra. Era leproso. E, no entanto, criou-se todo o mito de São Francisco de Assis em torno das estigmas de Cristo. Então, pelo menos, não foi socialmente destruído que o lepra. É uma vantagem de atribuir outros. Não, ele trabalhava social, e ele trabalhava com o prós, que era a pauta dele, se eu quiser. Ele, por exemplo, estava pelo lado, a Igreja, na polo-econômica, a Igreja completa, como não tem isto. Porque é sempre os sexos, e o sexo, com a trinada, quando se tem matrínada, e o instrumento pode... Exatamente. Era o monotismo, mas com isso, não foi sempre bem, e sei tudo, porque é, mas aqui, e ela ensina Arcevich, e aqui, foi para livrar os sabidos, a Igreja aceita demónios, os anjos aceitam demónios, que é, se de caram a nada, tem nada, tem nada, tem nada uma parte, recebê-la, se não poderem pedir-se, que não tinha conversão, como é que os anjos não tinham, que eram todos redondos por baixo, como é que se sentavam. É um pouco, era ridicularizado também um pouco isso. Se pode, já há uma conversão. Não, é que eu não tenho certeza, que talvez se desprezeste muito. Sr. moderador, eu queria só dizer uma coisa, já acabaste de acabar, e é, tu falaste em relação ao facto de, que lhes há em argumentos, que pessoas, menos bem preparadas, com a vista de religião, quer que sejam, terão-nos se empurrado em refutar. Até que ponto, a nossa sociedade, até mesmo os nossos cientistas, e os nossos responsáveis pela educação, e pela divulgação da ciência, não têm culpa no cartório, vão impedir que pessoas, não têm, obviamente, informação científica, não tenham acesso a essa informação, não esteja permitido perceber o que é que se fala, e assim perceber que aquilo que estão a dizer, tem certo que todos estão a me indústria. Uma das coisas que... O assessor de conhecimento não é restrito, e... Eu caio-me que dá o presente, porque se é suficiente, é cá. O assessor de conhecimento, reino que dá o presente, é cá. Uma das coisas que eu estou a ir fazer, quando vou à Inglaterra, é que eu vou ao malas cheias de vidros, porque eu estou lá, com o Silva de Deus, trago malas cheias de vidros, eu caio-me para dois ou três. E passam na... Ah, não. Hoje há um pedaço de samba internação. Vocês podem ir aos e-mails, é? Eu faço isso também. Vocês, me reuniram no julgamento, no julgamento de Hipócrates, que ainda têm aquela cláusula de não espalhar, de não contar os segredos? Há pouco tempo tinha-se. Eu não fiz. Mas há pouco tempo tinha-se. Havia a cláusula do julgamento que dizia não transmitiremos... Não transmitiremos... Não se ação do julgamento, é que lá que é o meu pai do Guararajá. O que vocês não deviam concedirem esse julgamento, se não deviam viver... é que o meu pai do Guararajá... Olha, você tinha uma criança ou o meu pai do Guarajá... E o do Guarajá... Basta saber se o que o meu pai está a fazer... é que o meu pai dizia o julgamento que quer dizer não, não sei nada... Não transmitiremos isso. Então, Jorge, isto é para ficar contigo ou é para oferecer de novo? Não. É para fazer para decorar. É só para... Eu acho que isto foi um momento muito apreciado, um momento muito real, porque não tivemos aqui uma conversa muito agilária, com os quais entre amigos. Eu penso que é da opinião também dos meus colegas mençantes que estão aqui são os quantos, que estas iniciativas, mais... ou tanto como os almoços de São Martinho, podem e devem ser dinamizadas, e agora que temos eventualmente acesso a um espaço deste, em certas condições, iremos com certeza continuar no futuro a desenvolver ações excelentes. Não se vai esgotar com certeza no centurário, no aniversário de Dália. Vamos descobrir atualmente, aniversário qualquer. Há tantos importantes para serem assinalados e celebrados. Em nome da mesa, se o Leverador me permitir, eu ia só dizer aqui, deixe-me falar também. Eu te agradecia a vossa presença, e gostei muito de estar aqui com vós. Eu ia só dizer que é hora de almoçar, porque nas Galápagos já é. E esta interação tão breve que vemos aqui, pode ser contada no nosso fórum, até à próxima vez que nos entrevistamos. Exatamente, o fórum da mesa é um fórum que tem duas secções, uma secção privada para efeitos administrativos da Bersa, uma secção pública, que é a coisa mais semelhante que existe, da guerra do Irag. em sentido muito alto. São 40 e tal mil mensagens, são 200 e tal membros, embora ativamente participem cerca de 30 ou 40, mas precisamente este tipo de discussão que nós tivemos aqui é uma das discussões que eu recorrentemente serve, surge no nosso fórum, e portanto não há qualquer necessidade de aderir à mesa para participar das discussões que aderçam publicamente no mundo. E já agora que estamos a falar em contactos, www.lojahumanitas.com, que é uma loja maçónica, que também tem uma parte pública para discussão destes assuntos. E quem tem curiosidade, nos é contactar-nos, pela qual precisaremos e mesmo se pudessem vir a visitar. Teremos respostas. O marquês, o marquês, o marquês virou a fronte para os próprios envolvidos, nomeando a sua irmã, uma visão em . É precisamente, Obrigado. Obrigado.